Então família, o que aconteceu com os jogadores de comissão técnica, presidente, jogador Preparador físico que estava lá no ônibus, aquilo ali meus amigos que aconteceu foi um atentado de terrorismo E que as autoridades daqui do estado de Pernambuco tomem providências E não só daqui de Pernambuco, isso serve também de exemplo para as outras cidades, outros países Que ocorre sempre briga entre torcida organizada Eu sempre fui um cara que eu admirei, sempre não, e sou um cara que admiro muito um bom espetáculo No pós, pré, durante o jogo Mas o que aconteceu ontem é vergonhoso, é de dar vergonha Repercutindo aí, nacional e internacional isso aí, o que aconteceu Que as autoridades tomem providência Punam os responsáveis que aconteceu isso E que tenha uma punição rígida Tem uma punição rígida Para se vir de exemplo Para se vir de exemplo Para os demais aí Que pensam que às vezes Vai, sai da sua casa para Fazer um atentado Igual a esse Porque eu não posso chamar um cara desse de torcedor Nunca chamo um cara desse de torcedor Que sai da sua casa Não sou um cara muito específico em leis Mas O que aconteceu ontem foi lamentável Lamentável e vergonhoso também para o torcedor Aquilo, eu não posso dizer Que aquilo ali é futebol Futebol nunca Nunca passa longe De ser futebol Aquele momento ali Que os jogadores do Fortaleza passou E que Não fique só Em nota de repúdio A federação Nota de repúdio O clube Nota de repúdio Torcida Nota de repúdio CBF Nota de repúdio FIFA Nota de repúdio Galera É como o presidente Do Fortaleza falou É coisa para a gente Tomar Umas providências mesmo Porque Não é só Aqui Não é a primeira vez Também que isso ocorre Né Em São Paulo Lá É Dez mil vezes Às vezes até pior No caso aí Em várias zonas Das torcidas Lá de São Paulo Se eu não me lembro A torcida do Corinthians Foi atacada Quebraram o ônibus Enquanto Né Um momento ali De De até tirar a vida Do próximo Então É Que Tem ali Que Crie Logo Uma lei Para punir Essa galera Essa galera Do CPF Não A turma do CNPJ Né E que sirva De exemplo A punição Que essa galera For tomar E que as autoridades Comecem a trabalhar De verdade Eu nunca Apoiei isso Nunca vou apoiar Porque isso não é futebol Não posso chamar isso De A rivalidade Isso não é rivalidade Isso é terrorismo Meu amigo Você que se junta Com os 5, 3, 4 Aí pra poder Tentar tirar a vida Do outro A gente vai ter um clássico Agora Nos aflítios Torcedor que vai Vai amedrotado Pra esse clássico Vai amedrotado Tanto quanto Do esporte Tanto quanto Do náutico Vai pra esse clássico Do sábado Que a gente vai ter Vamos ver Vamos aguardar Qual vai ser A A A A A posição Que vai ser tomada Né Porque muito Tá se falando Que o esporte Vai ser Punido Vamos aguardar Vamos esperar Porque É Porque envolver O clube Eu acho Na minha opinião Aqui Que aí já é uma Opinião De torcedor Uma opinião É É Num Num Não tem Nada a ver Uma coisa Com a outra Né Porque O momento Que aconteceu O ocorrido Foi em um Trajeto De uma BR Se fosse Em um Estádio Se fosse Pelo menos É Próximo Do estádio Ali No Seja lá Um estacionamento Alguma coisa Assim Chegando Ou saindo Eu acho que Poderia ser Um esporte Levar uma punição Até como Todo mundo Tá se falando Aí né É ser eliminado Mas Caramba Já teve invasão De campo Dos clubes Aí Vários clubes Aí Morte Também De invasão De campo Dos clubes Continua Então Torcedor Aí Não A gente Não vamos Falar Sobre Questão De Tirar O esporte Da Copa Do Nordeste Não Porque Eu Não vejo Isso Não vejo Isso Entende Como torcedor Aqui Galera Fiquei Envergonhado Estou Envergonhado Como torcedor Pelo que aconteceu Ontem Entendem Mas é isso Família É isso Lamentável Lamentável Vergonhoso Né Horrível As imagens Que eu vou Colocar aqui Para vocês E vou colocar O trecho Do presidente Tirou a mão E do Presidente Fortaleza Falando E as matérias Sendo tudo Falado O mais Que está sendo Falado É isso É isso Família Valeu Muito obrigado Se você gosta Do meu conteúdo Se inscreva No nosso canal Ative o sininho Da notificação E